Música Sermos solidários é termos consciência da nossa responsabilidade junto ao próximo. É comungarmos do sonho de transformar o mundo com mais dignidade, respeito e igualdade social. Juntos, nós e você, sabemos o que podemos fazer. É acreditando nesse sonho que um grupo de empresários, voluntários, educadores e profissionais de várias áreas dedicam seus esforços para promover a dignidade humana. O nosso trabalho prioriza a formação integral do aluno. E a gente considera muito importante também a formação cultural, a parte esportiva e também a parte social e humana. É de fundamental importância que esses alunos saiam daqui formados e preparados para o mercado de trabalho, como também eles poderão gerar renda montando o seu próprio negócio. Porque aqui a gente tem uma estrutura boa em questão profissional, em questão acadêmica, entendeu? A escola é uma escola forte. Quero concluir meus estudos para minha sociedade, me aceitar lá fora como um rapaz digno. O meu sonho é fazer janela. Ter uma profissão boa e realizar os meus sonhos. Perdi meus pais novos, então aqui foi um lugar, foi muito bom para mim, entendeu? Estar frequentando aqui, estar aprendendo, uma profissão, alguma coisa nova, entendeu? Por que eu sei que estou tendo uma formação espiritual, formação na escola, nos cursos, que lá fora eu não vou ter condição de pagar o curso que eu estou realizando aqui dentro. Ele se tornou um bom filho, ele já era. Ele melhorou mil por cento. Nossa filosofia de trabalho é baseada em três pilares. O primeiro seria muito amor e carinho, ou seja, receber esses meninos da melhor maneira possível e tratá-los da melhor maneira também. O segundo pilar é a disciplina firme, ou seja, através de normas e procedimentos, trazer para esses meninos um padrão que eles possam no futuro ser melhores cidadãos. O terceiro pilar é o de zero ociosidade, ou seja, durante o período que esses meninos estão na obra, eles têm todo o seu tempo ocupado, seja com atividades culturais, profissionalizantes, esportivas, até a escola formal. As oficinas culturais acontecem em diversas unidades do Sistema Divina Providência, com o objetivo de levar às nossas crianças e jovens o acesso à cultura. Hoje nós temos oficinas nas áreas de artesanato, música, literatura, esporte e artes cínicas. Tudo não passava de um sonho, um sonho que contagiou uma legião de pessoas e que ao longo dos anos ajudou a construir uma cidade inteira dedicada ao amor ao próximo. E hoje, graças aos que se fizeram presentes, este sonho já beneficiou quase 100 mil pessoas, materializando-se em mais de 50 unidades de apoio a pessoas e comunidades carentes, espalhadas por Belo Horizonte e interior de Minas Gerais. O Sistema Divina Providência foi criado com a missão de resgatar a dignidade das pessoas que vivem com dificuldades econômicas, sociais e familiares. E contamos com a seguinte estrutura. A Cidade dos Meninos, localizada em Ribeirão das Neves, e o Lar dos Meninos, no bairro Olhos d'Água, que juntamente atende a mais de 5.500 jovens entre 14 e 18 anos. Temos o Lar dos Idosos, que atende a mais de 100 velhinhos, dando a esses uma vida mais digna. Os Centros Infantis Divina Providência e Cresce do Leão atendem juntamente a mais de 900 crianças. A Associação Cultural trabalha na captação de projetos capazes de levar aos nossos jovens a arte e a música. O Banco Divina Providência oferece a essas pessoas carentes pequenos empréstimos para que eles possam montar o seu pequeno negócio. Os Centros de Formação Profissional espalhados pela Grande BH e interior de Minas atendem a mais de 5.500 jovens e adultos. O Programa Vida Sem Fome atende a inúmeras famílias na Grande BH com deficiência alimentar. A Central de Emprego cadastra nossos alunos formados e busca colocá-los no mercado de trabalho. Temos a Farmácia de Manipulação, que fornece remédios a preços baixíssimos à população carente. A Escola Técnica Divina Providência, que já oferece cursos na área de Informática, também passa a oferecer cursos na área de Gastronomia e Beleza. Os Restaurantes Populares oferecem alimentação às pessoas carentes a preços baixos. O Jornal Solidariedade, que divulga nossas obras e também tem a missão de captar novos colaboradores para a manutenção das obras. E o Cedipro, localizado na Rua dos Caetés, com 14 andares de sedida e incomodado, oferece mais de 75 cursos, também beneficiando a mais de 5.500 pessoas. Mas o mais gratificante nesse trabalho é saber que a gente consegue hoje atender por ano uma média de 40 mil pessoas. O apoio financeiro da iniciativa privada, de voluntários e de pessoas de bem a todas essas crianças, adolescentes, idosos e famílias carentes, se justifica pela necessidade de facilitar o acesso não só à educação, mas também à segurança, bens culturais e à igualdade de direitos e oportunidades. O programa Vida Sem Fome atende diversas localidades da região metropolitana de Belo Horizonte e também em cidades do interior do estado de Minas Gerais, levando de 15 em 15 dias a cesta básica, mas não é simplesmente a cesta básica, levamos também a outros tipos de atividades. Uma palestra de fundo clunho moral e humano, cursos profissionalizantes, sementes para a horta caseira, telecurso, central de emprego, central de serviços temporais e levando também o lenitivo à sua família através da formação aos seus ascendentes. Então o importante é ver esse resultado, é ver a pessoa, é ver a condição em que ela se encontra depois de ter passado por uma obra, por uma unidade, por um centro de formação. Eu sempre passo para eles que aqui é um setor de aprendizado, mas que é como se fosse uma empresa. E numa empresa eles têm que ver quais são as normas, porque quando chegar lá fora eles vão ter dificuldade nenhuma da forma de trabalho. E todo patrão, ele gosta que o funcionário dele seja um funcionário exemplar. E para que isso aconteça, é o que a gente passa para eles no dia a dia aqui. São os valores de todos os dias, a responsabilidade, o comprometimento, o esforço que eles fazem e esse interesse de aprender alguma coisa, tudo para garantir um futuro melhor. Há muitos casos de alunos que saem daqui e vão para as Forças Armadas, por exemplo, como para a banda de música, para a orquestra, e isso para nós é muito gratificante. A Cidade dos Meninos é uma obra que nós conhecemos há 10 anos atrás, quando fomos fazer o apoio ao churrascão. E quando nós vimos o tamanho que é, e realmente uma cidade, nós ficamos impressionados. Fomos para fazer um churrascão com apoio à cidade, à Divina Providência, e acabamos colocando como custo todo nosso, que é o que eles chamam de custo zero, na produção do churrascão. Estamos há 10 anos fazendo esse apoio. E isso volta tanto para a gente, que hoje nós temos atualmente 4 colaboradores do restaurante, que são ex-alunos da Cidade dos Meninos. Inclusive o meu atual gerente da Unidade São Francisco é ex-aluno, tem 4 anos que está conosco. E a gente sente que esses meninos saem de lá com uma formação que talvez, dependendo do nível social deles, da classe, a família talvez não conseguiria dar o que a Cidade dos Meninos dá. Eu sugiro que todo mundo procure conhecer de perto a dimensão da obra do Sistema Divina Providência. Para a gente foi uma experiência, eu diria que emocionante. E ali a gente pode perceber o quanto eles precisam realmente da colaboração da sociedade. Seja pessoa física ou jurídica, se você pode ajudar com uma quantia de dinheiro mensalmente, vai fazer diferença para eles. Ou seja, com o trabalho que se desenvolve, você é especialista em quê? Com certeza o seu trabalho pode ser útil para eles. Você tem um móvel em casa que você não utiliza mais, uma cama, um colchão, com certeza isso pode ser aproveitado por eles. Então, a gente procura conhecer para você ter uma noção do quanto a sua colaboração pode ser importante para eles. Devido à dimensão que essa obra alcança a cada dia, o número de pessoas amparadas, os recursos obtidos tornam-se cada vez mais escassos. Mas temos consciência de que essa obra não pode parar, pois há muito ainda a ser feito. E para tanto, se faz necessário que tais recursos continuem sendo aplicados com a máxima racionalidade, lisura e austeridade, para alcançar o maior número de pessoas possível. Olha, eu sou colaborador do projeto e o que me levou a investir foi o que eu conheço bem. Sei do carinho, da competência da obra. Toda a obra é feita com dedicação e os escritores e as sociedades são muito grandes. E tem que optar. Eu optei pela Divina Provinência, porque realmente eu sei que ali eu estou aplicando bem os recursos destinados a essas obras essenciais. Os projetos do sistema Divina Provinência talvez sejam os projetos melhores e mais administrados em apoio às pessoas carentes, à nossa comunidade. Agora, eles precisam de um apoio de todos, a União faz a força. Então, sem dinheiro, a coisa não anda. Então, eu gostaria que todos prestem um pouco de atenção, os projetos, conhecessem os projetos, porque nós precisamos de um apoio de projetos. Eles precisam de dinheiro e sem dinheiro não se faz a obra social. É nosso compromisso a prestação de contas para os nossos colaboradores de todo o valor que entra no Sistema Divina Provinência. Anualmente, acontece a auditoria, nosso balanço, feito por profissionais independentes. Em seguida, esse balanço é publicado nos principais leitos de comunicação e também no Jornal Solidariedade do Sistema Divina Provinência, sempre à disposição dos nossos colaboradores. Assim é o Sistema Divina Provinência. Um sonho que se transformou em um imenso mecanismo do bem, constituído pela consciência e amor de pessoas que, como você, acreditam que, por meio da solidariedade, somos todos capazes de contribuir com a formação de pessoas melhores para a construção de um mundo melhor. Aqui é uma lição de vida muito grande, né? Para quem se dá valor à vida, o valor do ser humano, se aprende a gostar do ser humano, né? Eu adoro trabalhar com criança, isso é a primeira coisa. E de eu poder ajudar essas pessoas, para mim, é muito gratificante. Ter o reconhecimento deles é maior ainda. Só de vir cá, fazer uma unha, cortar um cabelo, não vou não ser voluntário. Ajuda demais. O cara idoso aqui é uma barba que faz, um cabelo que corta, uma unha que pinta, um batonzinho que... um perfume já fica... uma tensão criativa. Só isso que eles querem. Nós desejamos fazer um apelo muito forte a você que está visitando o nosso site ou está assistindo o nosso documentário para nos ajudar. A nossa obra não recebe ajuda dos poderes públicos. Então, nós preferimos ter um trabalho bem direcionado à iniciativa privada. Isto é, empresários, funcionários públicos, profissionais liberais, donas de casa, operários, cada um colaborando dentro da sua medida, dentro da sua possibilidade. O importante para nós é que a colaboração seja mensal. Você solicita um carnezinho, exemplo, de R$ 30,00 por mês e paga no banco mensalmente aquele carneio. É uma ajuda boa, porque ela é constante. Mas, se você pode apadrinhar um menino na cidade dos meninos, você está tirando um menino dos vícios. Do crime, da marginalidade, das drogas, das gangues, da prostituição e tantas coisas ruins hoje em dia. É muito bom poder dar um futuro com dignidade a essas pessoas. Às vezes, isso não custa tanto para uma pessoa que pode colaborar. Mas, toda ajuda é muito bem recebida. Acesse www.sistemadivinaprovidência.org e faça parte dessa maravilhosa obra. Acredite, todos nós precisamos muito de você, seja qual for a sua condição ou habilidade. Com a sua participação, teremos mais força para continuarmos seguindo em frente. Assim como todas as pessoas que amparamos, você pode fazer a diferença. Você pode mudar o mundo. faça valer a pena. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto